Uma mulher de 31 anos foi estuprada dentro de um box de uma feira no bairro BNH na cidade de Vilhena. Segundo informações, a mulher teria ido até a escola levar a sua filha e ao retornar passou com sua bicicleta por dentro do barracão. Nesse momento, ela foi surpreendida por um homem que estava armado. Sob forte ameaças, a mulher foi obrigada a entrar em um box como esse, onde aconteceu o abuso. Depois do ato, o homem exigiu que ela fosse embora e não olhasse para o rosto dele. A mulher então procurou atendimento na unidade de pronto atendimento da cidade de Vilhena e logo em seguida acionaram a polícia. A polícia agora investiga o caso e está na tentativa de localizar e prender o acusado.